Legendas por TIAGO ANDERSON Hoje eu venho a minha sobrinha no primeiro dia do trabalho dela O que está acontecendo? É que a situação está matando Sai! Sai! O que está acontecendo aqui? Porra, velho. Que é tu, velho? Para estar botando a mão em mim E o que você está fazendo com a minha sobrinha foi de carro safado Eu acho fácil de novo que me lembro dessa saia puta Aqui só qualquer um Brilhante você, vamos para a rua? Não tem coisa de moleque que você tem com a minha sobrinha Eu? Brilhante com tu, com um velho desse, tu não aguenta nada, amor Se você está com uma velha agora, bate com um moleque como você Não, filho, não! Para com isso! Vou brincar com você na rua, nem se sabe nesse vento, não Vou dar um pote nesse véio agora Vou para casa, moleque, está vivendo a frente, eu e você Então, você está certo, bora? Seu velho, bora! Você quer ver que eu sou homem? Não! Você quer ver que eu sou homem? Você quer ver que eu sou homem? Você quer ver que eu sou homem? Que eu ver aqui, amor? Essa mulher que chegou a partir da brigada aí do nada É só mulher dele, Pedro O que é que está acontecendo ali? Essa mulher passa aí com esse vestido curta aí, esse velho idiota aí Ela me chamou para brigar aqui Mas não, assediando minha sobrinha É mentira, esse velho idiota! Mas também, com essa sainha aí, merece ser assediada mesmo Não, filho, não precisa fazer isso! Cara, de cima, é os dois, tem que brigar O funcionário está brigando, um doso O que é isso? Vou ligar para o filho do grandão agora Oi, fala aí Tem um idoso e um cara brigando aqui, pô O seu funcionário, é E eu tenho pai que o funcionário está brigando, pô Cheque, na frente da padaria de painho? Meu Deus do céu, velho E aí, um cara com idoso, o poder do funcionário Vamos embora, resolve isso aqui, pô Espera aí que eu vou resolver isso aí agora, pô Vai, vai Vai ficar assim, é o meu negócio O cara vai bater no pé, pô Deixa ali, pô O seu funcionário vai bater no pé, pô Vai lá, 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 pô Não, o que? Diz aí, Carol O que aconteceu? Ele tentou me assediar no meu primeiro dia do trabalho Ah, mentira, mentira Rapaz, logo você Dois anos aqui, você trabalha no mercadinho do meu pai aqui Você não é da minha velha? Você não tem nem daqui agora? Vai Como é que essa vez deu uma coisa? Desaparece daqui, logo Desaparece Apera das coisas, vai se bota lá, desbora Mas você não é meu patrão, não Irmão, eu estou mandando tudo isso embora Desaparece, pô Daqui, vai Ei, o que é isso? Não, não Bora, pô Bora Bora, irmão, bora Muito obrigado que você fez Nada, nada, meu chefe E você, Carol Vou lhe promover agora pra gerente do mercado, tá bom? Eu já não tô, não tô podendo mais ficar por aqui Então, vou botar você agora como gerente daqui, tá certo? Obrigada Desculpa pelo corrido, tá bom? E precisou de qualquer coisa, pode chegar na minha que a gente resolve, tá bom? Tá certo, tá certo Obrigada, tio, por me dar filha Por nada, meu tio Por nada, meu tio Por nada, meu tio Não importa a roupa que você use, se a mulher disse não, é não Não ao assédio Você tem que ser respeitada independente do tipo de roupa que você use Assédio é crime Eu também Legenda Adriana Zanotto